Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Sucesso, Zé Vaqueiro Aquele abraço, DJ Ives Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me nutrar Meu amigo Zé Mariada, que música linda rapaz Tamo junto, bora, sucesso do homem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Gusta Serrote Divulgações, o Mural de Serrolândia Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor de Deus Essa tá estourada E a Zé Felipe Estouro Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só deu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Top, 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 top Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tô citar dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios Tô cidadão, seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático Suamusica.com Palco MP3 Estação da Rocha Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Calçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava só o caco E veio o caminhão Do lixo e me levou Peguei o spray Da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi um estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Coração de rapariga O maior sucesso da minha amiga Manu Tamo junto Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado Tava só o caco E veio o caminhão Do lixo e me levou Peguei o spray Da mão do piriciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi um estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Eu vi no jornal Um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Este é positivo Pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando Caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando Caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Eu vi no jornal Um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Destei positivo Pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando Caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando Caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando Chifre tá virando Caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer A sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Mais um ano do Gustavo Lima Embaixador do repertório do gostosinho Comigo era só murruca Com ele é só camarote O meu cartão só tava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Comigo era só murruca Comigo era só murruca Com ele é só camarote Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado Ele pode te dar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer Quem diz que você quer Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho De te esquecer Ela não faz igual você Ela não faz igual você Falta a sua pele Babyzinha 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 Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Sucesso do João Bosque Gabriel Com minha amiga Babyzinha Sua boca Sua textura E seu cheiro Minha mão Passei O corpo dela Lentamente Procurando Seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração não acostuma Na minha vida Babyzinha Só tem uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar Com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar Com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha O nome da música é Vingadora E é sucesso de Bruno Entende Com o maior Com Gustavo Lima Embaixador Bora cantar Bora Com a coa louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E quer tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, 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 chorar Podia ter terminado de boa E vai, 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 chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, 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 chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo rodijo de boca Sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, 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 chorar Podia ter terminado de boa E vai, 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 chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, 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 chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Tu eis não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eis não atender Se eu estou bebendo, eu tô Se eu estou sofrendo, eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Eu não queria, mas tô te querendo Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Senta, já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada, só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca, deixa cuido eu Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo Falta, tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importe A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, 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 ela cuidou Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo Que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro Que eu pebo, liga e ela não atende Luz, câmera, balcão Aquele abraço Roberto Menezes Aquele abraço Minas Telecom Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorri O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Aquele abraço galera do PIDA Paulo do PIDA, Leandro do PIDA, toda essa equipe Tamo junto Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorri O motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz É porque meu time venceu Coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio É melhor terminar, cada um por si Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Nem todo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel E pra cantar comigo, vem Pablo Com o maior prazer, unha pintada Obrigado pelo convite Fumô! E tudo relacionamento a dois é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá e a nossa cama chora Que a gente se ama é fato, se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa, judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Não quero outra boca, só você me leva ao céu Você mora no meu coração e não paga aluguel Você mora no meu coração e não paga aluguel Mas que estranho essa notificação dizendo eu te amo É uma surpresa, isso não é da sua natureza São sintomas e carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra cantar comigo, Priscila Senna Vem mulher, arrebenta Alô, minha pintada, meu filho Nem videochamada, salva esse amor São sintomas de carência por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver nem por videochamada Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor, tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto de dor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia IPB Se ter positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se ter positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Vem gente! E aquele abraço Barbershop do Ale Bora meu parceiro Ale Segura Rodrigo Tamo junto Vem, vem, vem Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curto de dor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia IPB Se ter positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se ter positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia IPB Se ter positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Para encarar Para encarar Tchau. Tchau.